E aí pessoal, voltamos aqui depois de mil anos e eu decidi voltar aqui da tela de loading, né? Porque eu não sei como que o loading vai funcionar, porque eu não lembro se é automático mesmo, né? Então, vamos ver aqui como que ele volta. Ai meu Deus, continuar. Vamos ver se volta da parte onde nós parou, né? O loading é assim, mostra os desenhos malignos dos insetos e umas criaturas muito bizarras. Porque a primeira vez que nós jogamos, eu gravei as cinco partes, tudo direto, né? Sem desligar o videogame e jogar no outro dia. Foi tudo de um dia só que eu gravei então, eu não vi como que é o loading. Mas que eu me lembre, é assim mesmo que funciona, né? Vamos ver. Hoje eu estou gravando de noite aqui, porque eu estou muito ansioso. Acho que o posicionamento ficou bom. Beleza, então é isso mesmo. Quando você desliga o videogame e liga de novo, ele volta de onde você parou. Maravilha. Então, já... Que dia é hoje? Hoje é dia 6. Hoje é domingo, né? Estou de folga. E amanhã, segunda dia 7, estou de folga. E a partir do dia 8, já estou automaticamente de férias, pessoal. Olha que maravilha. Peguei 33 dias de férias, coisinha bonita. E agora vamos jogar altos joguinhos até a coluna entortar. Esqueci que o controle estava com bug. Então vamos continuando aqui. Na última parte nós descobrimos que tem três buracos, muitos malignos. E dentro tem um pote maligno soltando fumaça. Uma fumaça muito misteriosa. Trico é atraído por essas fumacinhas. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Que eu estava pensando, na verdade, né? O nome dele, Trico, né? Pode ser escrito com dois kanji também. Que é o kanji de pássaro, que é tori. E o kanji ko, que é de criança, né? Criança ou pode ser pequeno também. Por exemplo, se você quiser falar sobre um filhote de gato, né? Que a gente chama de gatinho. Você vai chamar ele de koneko. Ko é pequeno ou pode ser criança. E neko é gato. Né? Mas aí no caso do Trico, o ko ficou no final, né? Ficou toriko. Então é como se fosse o pequeno pássaro ou o passarinho. Por isso que o menino chama ele de Trico, né? Trico, na verdade, não é o nome oficial do bicho. Assim, o nome que tipo que alguém deu para ele, né? É o nome que a gente deu porque, tipo, a gente é criança e a gente chamou ele de passarinho. Olha só. Que das horas. Por isso que ele se chama assim. Porque não ia fazer sentido o menino chamar ele pelo nome, sendo que ele nem conheceu o bicho e nem sabia que o nome dele era esse, né? Então é isso mesmo que significa o nome. Pode significar, né? Trico, o passarinho. Olha que das horas. Muito misterioso isso. Eu estava voltando para casa do trabalho no sábado e fiquei pensando nisso. Olha só que bizarro. Vou falar isso para o pessoal. Nunca que eu tinha me tocado nisso. Eu fui ler o detonado. Fui ver o detonado, né? A revista. E falou que você tem que colocar o negócio no meio. O carrinho você joga, você empurra ele pelo meio. E aí você sobe ali pela paredinha. Muito misteriosa. Como que eu vou pular? Meu triângulo? Aí você segura aqui. Olha só. E é isso aí. Tá caindo sozinho o lesado. Essa fumaça é muito maligno. O que será que contém? Coisas bizarras. Eu estou querendo fazer um redetonado de Rule of Rose, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham das horas? Aí eu assisti um gameplay de uma menina que estava jogando, né? Uma menina que é muito viciada em Fatal Frame, por sinal. Só que ela é gringa, né? Ela zerou todos os Fatal Frame. Ela tem até uma tatuagem do Fatal Frame. Aí beleza. Eu estava assistindo a gameplay do Rule of Rose dela. E fiquei com alta saudades. Então, se vocês quiserem que eu faça de novo, irei fazer de novo. Desça, moleque. Mas na verdade eu acho que eu já vou fazer mesmo se ninguém quiser. Porque eu estou com muito querendo fazer. Estou tentando apertar a bolinha, mas nada acontece. Ah, não. É o X. E vamos ver se vai ser das horas. O lesado. Está caindo sozinho o Mokorongo. Coisa bizarra. Tem que passar. Tem que tampar. Tampar a tampinha do pote. Pote maligno. Não, filho de uma chifrodona. Só meia uma cadela dentuça. Caralho. Para de ser burro, moleque. Cai de nuca. Mas eu fiquei uma semana sem jogar, né? Então os comandos eu já esqueci tudo. Então eu estou muito nubando. Deixa eu ver. Desculpa, pessoal. Estou muito nub. Ai, meu senhor do céu. Esse controle está muito maligno. Vamos lá. Vamos lá. Correndo. Voando e descendo. Quebrei os pés. Cai de novo porque eu te estouro, filha da rambada. Como que anda? Com cuidado. Deixa eu ver. Pô, vai tomar no cu, caralho. Não quero ficar falando palavrão. Essas porra me obrigam a falar palavrão. Inferno. Cai não, arrombado. Sou mesmo uma perebeita. Putaria do cara desinferno. Estou empurtecido. Linguagenzinha misteriosa. Esqueci de falar pra vocês também que eu estou assistindo agora dois animes. Que é a volta de Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer, né? Caso preferirem chamar ele pelo nome inglês. E também Ataque dos Titãs. Dois animes que estão lançando no dia de domingo. Os dois lançaram dia 9. Começaram a lançar dia 9, se não me engano. De janeiro, né? E aí... Ainda não tem... Essa temporada agora atual que está lançando não tem dublada ainda, né? Só em japonês. Então, estou achando muito das horas. Estou amando muito. E é os dois animes que eu estou seguindo no momento. Olha, uma habilidade nova. Estou adorando este anime. Essa nova temporada... Essas duas novas temporadas estão altamente grotescas e maléficas. E agora? E agora? Deixa eu ver. Lá de onde nós veio, não dá pra voltar. Dá pra subir por essa maneira? Irei analisar. Ui, meu senhor! Talvez não dê. Mas também não tem nada pra fazer ali, né? E agora? Vamos analisar. O Trico já está de boa normal. E agora? Será que tem que pular? Pular com o Trico lá pra cima? Talvez por ali. De lá onde nós veio, né? Talvez para lá. O Trico está brincando na água. Aí sabe. Aí gosta de tomar banho, hein? Está espirrando. Ele é muito lindo. Olha que fofura, meu Deus. Olha que fofura. O olho dele é misterioso. Eu acho que é pra simular um olho de gato, né? Porque o olho de gato às vezes dá uma habilidade estranha nele quando você olha por um ângulo diferente. Não é? Trico-chan. E agora pode dar. Se vai para lá, né? Quebrei a coluna na hora. Deixa eu investigar ali. Hum. Tampinha fechou. Foi de lá que nós veio. E agora pra cá? Será que tem algum caminho? Para lá não tinha nada, né? Será que ele vem? Me deu uma cheirada na coluna. Vamos ver se ele vem pra cá. Ui, Mi. Quase morri. Não tem nada. Só um beirazinho escroto. Lá não tem como ele alcançar porque é muito alto. E ele não consegue voar tudo isso. Oh, meu Deus. E agora? Ui. O Mi está vindo. Será que eu vou ter que subir por algum beirazinho? Ou será que nós vamos ter que subir nele? Irei subir nele pra ver. Vem cá. Vem cá. Eu acho que é lá que nós temos que ir. Vamos lá. Vamos lá. Que eu olhei só a parte do vaso no detonado. Eu devia ter olhado a... Lá vem a minha trico querendo pular no guarda-roupa. Eita, lasqueira. Oh, lasqueira. Você chegou pra lá? Tomara que não tenha disposicionado aí. Tudo disposicionou. Caralho. Como que é os comandinhos? Eu esqueci. Será que tem um caminho pra lá? Ou será que não? Ai, pai. Solta. Como que solta? Ai, não. Olha o chifre dele. Tá crescendo. E se eu comandar ele para lá, do outro lado de cá... Nossa, isso comandou uma bosta. Muito ruim. Vai, trico. Ele está a ponto de ódio. O que se não for pra lá? Será que tem um como? Ai, que bosta. Que merda. Nossa, me suicidei aqui agora, hein? Caralho, moleque burro. Deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu ver outra coisa. Ali em cima é muito suspeito, né? Tem uma madeira, mas não tem saída. Não tem nada lá. Ele fica indo pra lá toda hora. O que que ele quer lá? Agora sentou. Está com putismo, não é? Está com putismo. Tem que subir lá, eu acho. Mas ele não vai. Mas eu acho que é pra lá. Aqui é o único lugar que ele está indo. Me dê teu rabo. Me dê teu rabo, fera satânica. Palhaçada, hein? Caralho! Tu é burro. Vem cá. Ele fica se virando. E eu fico caindo. E essa palhaçada já está me enchendo. Agora eu vou ficar o vídeo inteiro aqui. Pronto. Vai logo. Vai logo. Engraçado que eu estou nas costas dele e agora ele não quer ir. Como que eu dou uma voadora nele? Olha a orelha dele. Vai, Trico. Isso aí. Fofura maligna das trevas. Aí, lasqueira. Arigato. Vamos lá, putaria. Sai da minha frente. Isso, me leva junto. Maravilha, hein? Aí gosta de passar nos buraquinhos apertados. E o que será que tem aqui, meu Deus? Aí vai e não tem nada. Escadinha velha quebrada. Será que tem uma passagem? Impossível. Impostibiru. Tirei que subir-me. Deixa eu ver. Olha. Severamente secreto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Trico está vindo. Será? Pelo teto. Ui. Mas que moleque lesado. Ele cai, fica em pé e depois se joga no chão. Está esmongando. Uma nova parte. Chegamos. Estou com medo do que vamos encontrar aqui. Um novo jardim. Super maligno demais. Vamos lá. Isso aí. Muito arigato. Oh, meu Deus. Tudo velho, arregaçado ali. Esse lugar é bonito. Muito supremo e chique das horas. Fica dez anos aqui investigando o cenário. Vai lesado. Trico já está explanando. Vixe, é muito alto. Estou achando que é baixo. Como que ele desce? Fica no beiralzinho. Muito lesado isso. Aí sabe brincar na água. Olha, meu Deus do céu. Que coisa linda. Aí gosta de tomar banho. Meu Deus. Esse jogo aqui ficou perfeito. Até a reação do bicho. Quando vê a água. Vixe Maria. Chegou o trico do satanás. Tem um trico aqui muito maligno. Que ele é do cão. Tinha esquecido disto. Coisa maligna. Está em choque. Completamente em choque. Olha, ficou com o zé vermelho. Ai, meu Deus. Fique com o demônio, não. Fique com o demônio, não. Meu Deus do céu. Coisa satânica. Acalmar ele, né? Porque ele está com um vagabundismo muito satânico. Já acalmou? Já acalmou. Então desce. Que tampinha maligna é essa? Será que é uma passagem? Coisa escrota. Tenho medo. Vamos ver. Vamos ver. O cenário é lindo demais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu ir para cá. Se não tem nada. Nenhum barrilzinho. Acho que não tem nada, né? Muito bonita essas águas. Ai. Hoje eu vou gravar pouco. Eu acho que vou gravar duas partes só. Aí amanhã, que eu vou já estar... Amanhã que ainda é minha folga, eu vou gravar mais. Beleza, pessoal? Deixa eu ver. Olha, tem um fogo ali. Tinha uma passagem aqui, né? Que estraçalhou tudo. Então a nossa passagem é por ali. Deixa eu ver aqui. Aqui não é nada. Achei que era um buraquinho na parede que nós podíamos entrar. Lá em cima não tem como subir, eu acho. Tureco. Vamos ver aqui na caverninha. Oh, meu Deus. Coisa grotesca. Super infernal. E também nem posso jogar muito hoje, porque a bateria do controle tá fraca. Deixa eu ver quanto que tá. Deixa eu ver. Ali, eu tava vendo ali embaixo. Tá fraca a bateria, tá com um palito. Apesar de que ela dura muito, né? Mas é melhor não arriscar, né? Porque vai que eu tento alguma coisa e sempre dá merda. Esse aqui tá com sono. Tem que subir. O posicionamento ficou podre, eu acho. Mas tudo bem. Faz parte da vida. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Não esqueçam de ver o canal do pessoal aí embaixo. E fui embora. E chega aí. Tchau! 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 Tchau!